O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o Enem. O presidente sugeriu que, se pudesse, colocaria uma questão pró-ditadura no Exame Nacional do Ensino Médio. A manifestação ocorreu durante uma cerimônia no Palácio do Planalto para certificação de escolas cívico-militares. Olha as provas do Enem, como era há pouco tempo, questões aí que não tinham nada a ver com o nosso futuro. Estamos, aos poucos, mudando isso. Acusar a mim e ao ministro de ter interferido na prova do Enem. Se eu pudesse interferir, pode ter certeza, a prova estaria marcada para sempre, com questões objetivas, de fato, não com questões ideológicas, como ainda vimos nessa prova. Dias antes do Enem, o presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que a prova começava a ter a cara do governo. No primeiro semestre, segundo reportagem do portal UOL, ele teria pedido ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que o Exame tivesse uma questão tratando o golpe militar de 64 como revolução. Na cerimônia em Brasília ontem, Bolsonaro insinuou que o pedido, de fato, ocorreu. Até na imprensa saiu, né, que eu queria botar matéria da ditadura militar. Não vou discutir se foi ou não foi ditadura militar. Mas eu queria botar acima a questão lá, se pudesse. Em seguida, Bolsonaro listou perguntas que gostaria de ver no exame. Quem foi o primeiro general que assumiu em 1964? Foi Castelo Branco. Em que data? Eu queria botar lá, duvido que a imprensa acertaria, né, se fosse fazer a prova. O que eu quero com isso? Não é discutir o período militar. É começar a história do zero. O Castelo Branco foi dia 15 de abril, depois de uma eleição de 11 de abril, onde o Castelo Branco foi votado pela Câmara e pelo Senado e foi escolhido o presidente da República. A luz da Constituição de 46 ou 47? 46? Obrigado aí. A visão de história do Bolsonaro é completamente incabível em relação a toda a pesquisa científica sobre ensino de história e também em relação ao próprio objetivo da educação. Veja bem, decorar uma data é algo extremamente simples, que não adiciona nenhuma complexidade para o processo de pensamento, para o processo de formação. O resultado disso é que nós vamos ter muitas pessoas como Bolsonaro. Em sua fala, Bolsonaro citou um projeto aprovado pelo Congresso em 2013, que anulou a sessão do dia 2 de abril de 64. Naquela madrugada, o então presidente do Senado alegou que João Goulart tinha abandonado o governo, embora estivesse no Rio Grande do Sul, e declarou vaga à presidência da República. O ato abriu espaço para os militares assumirem o poder por mais de 20 anos. A realidade jurídica do fato é que o Senado, em sessão solene, da maior importância, se considerou nula aquela decisão, ridícula e absurda a posição do presidente do Senado, senhor Aldo de Mouradrado. Essa é a realidade. Bolsonaro defendeu a legalidade da sessão do Congresso. O que eu falei naquele momento? Stalin apagava fotos. O Congresso está apagando fotos. E fui correndo na biblioteca e peguei uma cópia do diário do Congresso de 2 de abril de 64 e tem até hoje comigo. Então a história não está apagada, graças a mim. Isso a garotada tem que saber. O que aconteceu depois é outra história. Bolsonaro não entende nada de história e muito menos de registro histórico. Certamente não foi ele que salvou a ata do dia 2 de abril. E é tão fato que se tratou de um golpe, é tão evidente que se tratou de um golpe, que é preciso que o seu principal defensor, hoje, no país, principal defensor da ditadura de 64, é preciso que ele crie uma narrativa para dizer que uma ida é dele à biblioteca do Congresso Nacional, salvou uma ata de um dia extremamente nefasto da história do Brasil.